O meu nome é Mara Helena Salfeld e eu sou médica veterinária da Emater Regional de Pelotas. A nossa dica técnica de hoje é sobre diarreia de terneiros. As diarreias são muito importantes dentro da propriedade porque causam inúmeros prejuízos. E o produtor pode evitar que ocorra a diarreia na propriedade vacinando a vaca no período antes do parto. No momento que ele seca a vaca, ele pode aplicar nessa vaca as vacinas que previnem no terneiro as diarreias. Então, quando o terneiro nascer, ele vai beber o colostro e vai estar se vacinando contra as principais causas de diarreias que temos nas propriedades. Outros fatores que temos que cuidar é a higiene dos equipamentos que usamos para alimentar as terneiras e também cuidar a quantidade de leite que nós estamos oferecendo para a terneira. Lembrando sempre que a terneira tem um abomaso, o estômago, a coalheira, com um volume de 5% do peso dela. Então, se o produtor der leite demais, vai acontecer diarreia. E também cuidar para que não contamine essa terneira com doenças infecciosas e parasitárias. Como é que nós fizemos quando acontece um caso de diarreia na propriedade? Existem plantas medicinais que podem ser usadas com grande ação sobre as diarreias de terneiras. Existem plantas que são específicas para diarreias infecciosas, parasitárias ou alimentares. E existem aquelas plantas que vocês podem usar em todas as ocasiões. Por exemplo, o chá da folha da goiabeira, o chá da folha da pitangueira, o chá da planta inteira do picão preto. Nós podemos fazer um chá e oferecer para a terneira três vezes por dia. Também podemos fazer um chá de tansagem, que é uma planta antibiótica e que ajuda na cura desse animal. Então, existem plantas à disposição, dentro da propriedade, que o produtor não precisa comprar nem gastar dinheiro. Basta ele ter esse conhecimento. Outro fator importante, quando um animal tem diarreia, é não deixar que essa terneira desidrate demais. Quando a terneira perde muita água, acaba diminuindo as trocas de temperatura dessa terneira e ela pode apresentar febre. E a febre é muito importante que a gente não deixe chegar a uma temperatura muito alta. Então, cuide dos seus animais, tenha higiene e quando houver os problemas de diarreia na sua propriedade, lance mão de plantas medicinais. Se tu queres ter conhecimento maior sobre isso, procure a EMATER do seu município. Essa foi a nossa dica técnica de hoje. E a nossa dica técnica de hoje.